Esse é o show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Praça da Apoteose. O show da Arita, na Maratona FM Dia, direto da Amor.